Olá, meninos e meninas! A CIDADE NO BRASIL Olá, meninos e meninas! Eu quero falar pra vocês que minha câmera nova chegou e tá embrulhada no presente e eu ainda não abri esse presente meu, que foi meu amor que me deu de presente. Eu vou contar uma pequena história, só rapidinho, antes de eu abrir. Por favor, não pule não, só pra você ver um pouquinho da história. Eu fui pra comprar com ele, junto, mas acontece que eu fui na Kofurama, estava esgotado só depois do Natal. Aí eu fui na Interdesconto e também não tinha, era só depois do Natal. Só que aí ele foi ver no sistema e tinha na outra loja, que é em Zurique. Então aí, o que aconteceu? Eu só tinha que esperar no outro dia. Eu comprei nessa loja aqui, ó. Tá vendo? Interdesconto. Interdesconto. E aí, o meu presente está aqui e essa última vez que eu tô gravando webcam... Última vez. E eu queria a Sony Nex F3. Só que eu não tinha, tava todo esgotado. Isso aí chegasse as câmeras novas só depois do Natal. Só que aí, o vendedor do Interdesconto foi lá e viu no sistema que em Zurique, né, tinha câmera. Então ia trazer. Só que eu queria prata. Gente, eu não sei se é prata. E eu também não sei se é Nex F3 ou Nex F5T, porque eu vi aí alguns tutoriais de vídeo que mostram que diz que tava esgotado. Então, no outro dia, ele ia ligar, o vendedor ia ligar pra gente ir lá buscar a câmera. Só que meu amor foi pra comprar o sapato dele, né, no shopping, onde que tem também essa loja e eu não sabia que ele ia trazer naquele dia. Ele trouxe. E assim, assim, gente. E eu não sei se é Nex F3 ou se é Nex F5T. Eu vou abrir aqui agora com vocês. Ai, que emoção, velho. Ai, que emoção. Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita. Aqui. Nex. Nex. Nex F5T. Ai, meu Deus, eu tô tão feliz, gente. Gente, eu tô feliz porque eu não tenho uma câmera a mais pra gravar. Eu tava gravando webcam, agora eu não vou precisar mais gravar. E vai ter alguns vídeos agravados ainda, mas o próximo vai ser com essa daqui, gente. Com essa daqui, que eu não tinha. Eu não tinha. Eu não tinha, gente. E se eu fosse esperar pra receber o dinheiro do YouTube, eu morreria. Morreria de fome. E olha só. Tá lacrado. Tá vendo? Tá lacrado aqui. Eu vou abrir aqui com vocês agora. Feliz. Porque tava precisando da câmera. Entende? Tava de... Tô muito feliz. Tô abrindo aqui agora. Eu vou abrir agora com vocês, ó. Tirei o lácteo. Tá vendo? Eu consegui abrir. Ai, gente. Olha como é que veio aqui dentro. Tá vendo? Tá vendo? Pera, gente. Tem uma coisa aqui. Ah, tá. Esse papel que ele falou que ia tá aqui, que é... Que é o A Garantia e custou, essa câmera custou 399 francos. Vocês convertem aí em real. E tem mais alguma coisa que ele comprou aqui pra mim? Tem sim. Tem sim. Cadê? Oh, meu Deus. Ai, eu nem acredito que eu consegui precisar comprar. Ele comprou pra mim a memória. O cartão de memória é... 16 GB classe 10. Viu, gente? Essa marca aqui é muito boa. Eu gosto. Eu tinha na outra câmera minha. Agora vamos. Tem esse aqui. Né? O CD. Tá vendo aqui o CD? O CD. O CD. Que tem Wi-Fi. Olha só, gente. Ainda vou aprender ainda, ó. Que é ligada ao celular. Tá vendo? Ai, tem várias línguas. Esse daqui. Olha, olha essa aqui. Como é que ela é? Tá vendo? Ela é assim. Assim. Olha, gente. Esse aqui são... São as coisas que vêm junto, né? Pra mostrar. Vem junto. As lentes que você pode comprar. Mais um papel. Meu Deus. Olha o seu tamanho do livro. É por isso que pesa, olha. Tem instruções tudo aqui. Olha. Passa um livro. E agora, gente. E agora chegou o momento. Chegou o momento. Aqui. Ó. Ai, nem acredito. Nem acredito. Tô feliz demais. Vem o... A bateria dele. Que carregava. Isso aqui. É. Não sei nem o que é isso aqui. Eu vou ver depois. Ai. A alça. A alça, gente. A alça. Olha. Negócio de HDMI. HDMI. Não sei. Vai carregar. Ai. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. Esse daqui. Que eu acho que... É. Não sei o que é isso. Vou saber isso depois. E... A lente da minha câmera. E depois, gente. Que eu aprender. Ai eu faço uma resenha pra vocês, tá? Deixa eu ver como é que se abre isso aqui. Abri. Abri. É a lente da minha câmera. É. E finalmente, a minha tão sonhada... Não tem mais nada. A minha tão sonhada câmera. Ai, gente. Olha que linda. Olha. Pra vocês verem. Deixa eu ver. 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 Abre assim, tá vendo? Aqui, gente. Abre assim. Peraí, gente. Tem um negócio pregado aqui. Ah, tá. Você vai colocar aqui, ó. Aqui é onde coloca o flash, tá? E ela abre assim. Olha que linda. Eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz. Tá vendo? E ela faz assim também, ó. Tá vendo? Pra baixo. Mas eu não vou precisar. O que importa é isso aqui, ó, gente. O que importa é isso aqui, assim. Tá? E eu vou abrir aqui. Peraí, deixa eu fechar aqui. É preta, gente. Eu queria prata, mas não tem problema. Preta também. E é assim, tá vendo? Mostrar em detalhe a vocês. Aqui é a entrada da academia, aqui, ó. Aqui é a entrada da academia. Né? E aqui, ó. Os botões. Gente, quando eu aprender a mexer, eu vou fazer uma resenha pra vocês. E eu vou ver. E sai aqui também. Acho que aperto o botão aqui. Deixa eu ver. Aqui, gente. Eu abri. Consegui abrir pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Isso aqui é a lente que eu posso trocar. Olha como é que ela é. Por dentro. Tá vendo? E agora eu posso... Colocar de volta. Essa... Gente, essa é a última vez que eu estou gravando com webcam. Porque eu queria mostrar pra vocês a minha nova câmera. A próxima, eu vou estar gravando com ela. Então, eu espero que vocês estejam felizes comigo. Que estão fazendo isso para o canal. E clique em gostei. Mesmo tendo essa imagem. Porque é a última vez, gente. E até... Clique em gostei. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.